Ouvi essa, que essa aí é foda. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações. Murilo Azevedo, fonte do funk. Rodeu uma tensão pro Vista Louca. Tem o caso do progresso, sim, a melhora canta. Nas feiras do sucesso, o conforto pra coroar. Tamo na maré boa, não adianta chorar. É o Vista. Murilo Azevedo. Derrote São Paulo, não tem jeito. DJ Luizinho. Progresso com os nossos ladrão. Antes de falar besteira, se olha no espelho e conta dez segundos. O sorriso que tinha no rosto se enche de mágoas por pensar em tudo. Altas horas eu cheio de ideias e você nunca nem aí pra tá junto. Tem receio do seu próprio erro, provou o veneno do tempo futuro. Tocou no fato que a vida é uma roda e quando ela roda muita coisa muda. É o drama de quem vem da fama e não tem humildade pra coisa nenhuma. Diferente que veio da lama trazendo alegria, fazendo bagunça. Tocou no coração do guerreiro, cantando com o seco e a visão das ruas. Não deu uma tensão pro Vida Louca. Em busca do progresso, firme a melhora canta. Nas beiras do sucesso, o conforto pra coroar. Tamo na maré boa, não adianta chorar. Não deu uma tensão pro Vida Louca. Em busca do progresso, firme a melhora canta. Nas beiras do sucesso, o conforto pra coroar. Tamo na maré boa, não adianta chorar. Antes de falar besteira, se olha no espelho e conta dez segundos. O sorriso que tinha no rosto se enche de mágoa se pensar em tudo. Altas horas eu cheio de ideias e você nunca nem aí pra tá junto. Tem receio do seu próprio erro, provou o veneno do tempo futuro. Tocou no fato que a vida é uma roda e quando ela roda muita coisa muda. É o drama de quem vem da fome e não tem humildade pra coisa nenhuma. Diferente que veio da lama, trazendo alegria, fazendo bagunça. Tocou no coração do guerreiro, cantando com o seco e a visão das ruas. Não deu uma tensão pro Vida Louca. Em busca do progresso, firme a melhora canta. Nas treiras do sucesso, o conforto pra coroar. Tamo na maré boa, não adianta chorar. Não deu uma tensão pro Vida Louca. Em busca do progresso, firme a melhora canta. Nas treiras do sucesso, o conforto pra coroar. Tamo na maré boa, não adianta chorar. DJ Luizinho, progresso com os nosso ladrão. Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 tchaca